Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para fazer a análise da Pets, que teve aí notícias recentes, bem relevantes, a operação é uma rede de lojas e centros veterinários de estética animal, basicamente uma rede pet, contando ali também com marcas próprias de produtos, a análise do primeiro trimestre de 2023, ou seja, o mesmo período do ano passado, que está aqui embaixo, vem com a explicação da visão desde o IPO e a decisão de compra, que foi tomada ali naquele período, no período entre a análise passada do quarto trimestre e esse, a gente teve justamente a divulgação da fusão de Pets e Cobase, que a gente vai aprofundar aqui. Ainda uma informação muito preliminar, só tem, na verdade, até o momento, o Memorandum of Understanding, mas ainda assim é basicamente um acordo de só negociar entre si para ver onde é que vai, mas basicamente aí vale a pena levantar os pontos que foram... o que a gente já tem de informação, certo? Na tela a gente tem a estrutura cenária, controlador e CEO no topo, o preço levemente acima do que tínhamos na última análise, o salto ali no meio é justamente do período da divulgação, do dia da divulgação da fusão, resultado do trimestre continua pressionado, mas resiliente, está muito pelo momento econômico, ainda com forte, ainda assim com forte entrega, mas não me incomoda lá do horizonte de inflexão do macro, solidez estrutural da operação e resiliência operacional da empresa, parte da operação ainda em maturação, como a gente vai ver ali na loja, a gente viu, quem acompanha aqui sabe já do que eu estou falando, e foco da visão da gestão no longo prazo. Isso além da recente declaração de fusão com Cobase, que claramente é algo positivo para a operação. A tese continua muito alinhada com entrega consistente e precificação extremamente deprimida. Começamos falando da fusão, justamente para dar um entendimento do que se trata, ainda é um Memorandum of Understanding, basicamente um acordo de que eles vão negociar apenas entre eles a possibilidade de uma fusão, aí começa justamente o processo, as várias etapas até o fechamento, a gente vai ver aqui um cronograma daqui a pouco. Então a gente ainda tem etapas até o fechamento da operação, mas os moldes iniciais estão colocados aí na tela, a gente vai ter uma nova empresa construída pelas duas, com capital aberto, eles falaram que não tem interesse nenhum em fechar capital, 50% da Pets, 50% da Cobase, o que acaba avaliando indiretamente a ação da Pets como valendo R$7,10, aí do lado em quatro e alguma coisa está o preço do fechamento da sexta-feira, que eu botei aí apenas a título de curiosidade. Além disso, a gente vai ter um pagamento de R$450 milhões feitos pelos acionistas da Cobase para os acionistas da Pets, esse pagamento ainda não tem formato definido, vai ser pago pela Cobase e tudo indica que deve ser, no fechar ali da operação, a gente deve receber, cada um dos acionistas da Pets, que é o meu caso aqui também, deve receber uma ação da nova operação, mais a participação ali em cash, em dinheiro, do que deve ser pago. Então, no final, a gente deve receber aqueles R$400 milhões em dinheiro divididos ali entre os acionistas da Pets. A nova estrutura está aí abaixo à esquerda, o percentual em cinza é o percentual considerando os derivativos, dado ali que o Zimmermann tem derivativos ali que permitem ele aumentar a posição, a fusão esperada aqui pela gestão é estilo Raya Drogazil, onde a Pets continua sendo Pets, a Cobase continua sendo Cobase, e a gente tem os ganhos sinérgicos não só por estabelecimento de uma marca só, mas por outras coisas. Então, Cobase continua existindo, o Pets continua existindo, deve ter algum nível de depuração das lojas, mas basicamente as marcas das operações continuam seguindo separadamente. A próxima etapa é um do diligence das operações, basicamente ali é averiguar dentro das operações, confirmar que os dados são aqueles mesmos, que não tem nada de problema, nem nada disso, que começou agora em maio, como a gente vê pelo cronograma na tela. Como ainda estamos no MOU, no Memorandum of Understanding, ainda não sabemos das sinergias esperadas, ainda está sendo calculado, mas de saída a gente pode imaginar o que foi comentado na live, certo? E confirmado pela gestão, que é o quê? A Petix ali, indústria de produto pet, a Z-Dog mais luxo ali com relação a cachorro, etc., com ganho de expansão da distribuição forte, você não tinha, por exemplo, a presença nas lojas da Cobase antes desses produtos, agora você passa a ter automaticamente assim que fecha a fusão, certo? Além disso, deixa de ser, a gente deixa de ter o problema da competição entre Cobase e Petix, que deixam de competir entre si, podendo justamente racionalizar esforços para competir contra outras partes do mercado, daí deve causar algum nível de ganho, isso só do topo da cabeça com relação a possíveis sinergias. Essa operação aqui de fusão vem sem um breakup fee, ou seja, se resolverem desistir no meio do caminho, ninguém vai pagar nada para ninguém, e, como dito, sem a intenção de fechamento de capital. A Cobase ali é uma operação que, pelo que diz o Zimmerman, o CEO da Petix, já tinha interesse em ter capital aberto, então eles têm interesse em ter acesso ao mercado de capital. Então devemos ter as ações da nova empresa normal negociando no mercado. Fechamos essa parte com o Proforma da combinação dos negócios, notando, aí é só a soma das operações, não desconsidera qualquer tipo de sinergia. E a gente segue com o do Diligence, que mostra um resultado, como dito, pressionado, mais resiliente. Principais evoluções operacionais do trimestre, na tela, para o pause, só para dar uma ideia do que a gente tem de evolução no que tange o operacional, tirando a parte do específico financeiro, mas com relação a como tocar uma operação. Na sequência, a gente tem a evolução das iniciativas estratégicas da operação, com desenvolvimento de questões menos matemáticas e numéricas e mais de resultado de avaliação discricionária da operação. Seguimos para os destaques da operação financeira do primeiro trimestre, com um resumo básico dos dados. E aí sim, a gente passa ao ponto a ponto da operação financeira, começando com o faturamento da receita bruta, com crescimento de 2,3% ano contra ano. Na direita, nós temos mais detalhes sobre a motivação do porquê o crescimento está apertadinho no faturamento. Passando a abertura da estrutura de lojas, da gama de lojas, a gente tem um same store sales, um vendas nas mesmas lojas, ajustado em 2%, sem o ajuste, uma queda de 1,9%, esse não é propriamente o ponto, tanto faz quais que eles queiram considerar, o mais conservador sem ajuste ou com ajuste, a questão aqui não é propriamente essa, o momento é pressionado, a gente já sabe disso, não é nada que surpreenda. A gente tem a continuidade da melhoria contratada com maturação de lojas, dado que aproximadamente 80 delas rodam bem abaixo do padrão, justamente por serem lojas mais recentemente abertas. A gente comenta toda análise, não é uma novidade para ninguém. A abertura do digital mostra consistência na entrega, com manutenção no ganho de penetração feito no trimestre anterior, que tinha sido manutenção versus o trimestre anterior, então a gente tem aí um nível de penetração forte do digital. A margem bruta, claramente sentindo o momento pressionado, está muito mais relacionado com a contração do consumo e disputa ali sem zunomia tributária com e-commerce internacional, do que propriamente a operação. O SG&A tem uma leve melhoria, despesas com vendas gerais e administrativas têm uma leve melhoria no que tangeu a comparação ano contra ano, e o EBITDA ajustado vem com uma queda de 7,5% ano contra ano, com queda na margem de 7,1% para 6,4%, ainda assim muito resiliente, mas como dito, um momento aqui mais pressionado para a operação. Lucro líquido ajustado com uma queda de 64,1%, a ponte da evolução do ano passado para esse ano na tela, não vejo como problema, essa não é a questão nesse momento para mim. A gestão vê o terceiro trimestre de 2024 com o começo da curva ascendente do operacional financeiro. Então a operação ainda via o próximo trimestre mais pressionado e a gente começa a possivelmente ter uma melhora para o terceiro trimestre. Esse momento aí é conhecidamente para a operação de varejo em geral aqui no Brasil um momento mais pressionado. O fluxo de caixa operacional menos robusto no trimestre, o capital expenditure, investimentos na sequência com redução, apenas para a informação aí, e a dívida líquida zerada, então não tem nenhum tipo de descontrole aqui, é o problema no que tange a estrutura de capital. Eu vejo isso daqui como bem alinhado. Finalizando, a operação entrega um resultado consistente com alguma pressão, a fusão com a cobase libera forte potencial de evolução e o preço completamente descasado da realidade. A minha posição está aqui do lado, no 404 a gente teve aumento de 150% das últimas três operações e um aumento de 40% no 3,43%. Agora eu já não sei mais muito bem como é que foi o aumento aqui, mas está explicado nas aberturas do canal. Confesso que eu perdi aqui. Mas nas aberturas que tem do canal ali deve estar explicado o que eu aumentei ou não aumentei. Os números estão aí do lado, mas não lembro ali o percentual que ficou um pouco confuso para mim. A operação resiliente e bem estruturada com um horizonte de forte melhoria contratado, principalmente com a fusão. Sustentabilidade na dinâmica de caixa, de geração de caixa versus os investimentos é bem positivo, com descasamento agressivo no preço. Pressão sobre o preço do ativo no curto prazo vai continuar sendo usada para compor posição de maior porte aqui no ativo no portfólio. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram. arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera. Beijão!